Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Gaia Também Cozinha, aquele canal onde um dia... E hoje eu trouxe pra vocês, gente, uma receita que literalmente dá água na boca, só na hora de pensar nos ingredientes. Imagina quando ficar pronto, que é uma torta de morango de travessa. Gente, é tão molhadinha e tão absurdamente gostosa que eu nem vou falar muito pra poder colocar logo a mão na nossa torta de morango de travessa. Mas eu queria pedir antes, se você é novo aqui no canal, pra se inscrever, pra ativar o sininho de notificações, porque você é avisado dos novos vídeos, com receitas maravilhosas, inclusive essa. Deixar um comentário, dizendo o que você achou do vídeo e principalmente depois que você fizer a receita. Combinadíssimo? E ah, gente, a inscrição é de graça e ajuda o canal a crescer. Se você gosta do nosso conteúdo, dá essa força pra gente e compartilha esse vídeo com quem você ama. E os ingredientes da massa são uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, meia xícara de óleo, três ovos e uma colher de sopa de fermento em pó químico. Agora, bora lá bater essa massa? Em um liquidificador, nós vamos colocar todos os ingredientes, menos a farinha de trigo e o fermento. Então, vamos colocar os ovos, os três ovos, o leite, o açúcar e o óleo. Vamos bater tudo por três minutinhos. Em outro recipiente, nós vamos colocar a massa que nós batemos no liquidificador. São os ingredientes líquidos, né? Por isso que ela tá bem líquida. E com a ajuda de um fuê, vamos colocar aos pouquinhos a farinha de trigo. Você mistura essa farinha até ficar homogênea. Vai botando aos pouquinhos. Ah, eu já peneirei, tá? A minha farinha, gente, pra ficar fofinho o bolo, tá? Mesmo sendo de travessa. É só misturar bem, deixar a massa bem homogênea que não vai ter problema nenhum. Pronto, agora uma colher de sopa de fermento. Aí, nessa hora, você não pode bater muito. Você mistura, integrar na massa. O ideal é não bater e sim misturar até a massa ficar toda homogênea. E nós vamos levar essa massa pra uma forma só untada com manteiga, tá? Manteiga ou margarina. A minha forma, ela tem 24 por 34, tá? E mais ou menos 3 centímetros de altura. Você pode ver a proporcionalidade aí da massa pra uma forma. Tá? Só não vai colocar numa forma muito pequena pra não transbordar. Ó, aqui tá a minha forma. Já tá untada. Eu passei manteiga nela toda. E agora eu vou transferir essa massa pra cá. E vou levar por 40 minutos ao forno pré-aquecido. A 180 graus, tá? Daqui a pouco eu volto. Tchau! Nosso bolo já tá no forno. Vai ficar por 40 minutos a 180 graus. E daqui a pouco eu volto. E pro nosso recheio e cobertura, nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, três colheres de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de manteiga e duas caixinhas de morango. Agora, bora lá preparar essa delícia. E o preparo do nosso recheio e cobertura é muito simples, gente. É como se fosse fazer um brigadeiro. Não tem mistério nenhum. Então, vamos colocar primeiramente numa panela o leite condensado, o creme de leite, as duas caixinhas, né? O leite em pó e a colher de sopa de manteiga. Vamos misturar isso tudo. E depois é mexer em fogo baixo até descolar do fundo. Só que essa mistura nós vamos fazer em duas partes. Vamos dividir em duas partes. Uma eu vou misturar morango pro recheio e a outra eu vou usar pra cobertura. Tá? Eu tô explicando agora, mas eu vou explicar mais pra frente novamente. Viu, vamos lá? Já misturou uma boa parte e agora eu posso ligar o fogo. É mexendo sem parar até descolar do fundo. Turminha, eu tô de volta pra mostrar pra vocês o ponto do nosso brigadeiro, tá? Pra não ficar muito duro também. Ó, você faz assim, ó. Você consegue ver o fundo, tá vendo? Ó, eu gosto muito desse ponto porque aí você para, você desliga o fogo e a panela continua quente, ele vai continuar cozinhando. Quando ele esfriar, ele vai ficar mais durinho ainda. E vou deixar esfriar porque metade eu vou misturar morangos, né? Morangos picados e a outra metade eu vou deixar no brigadeiro de ninho normal. Então, turminha, aqui eu já tenho o nosso bolo pronto. Ele ficou no meu forno 37, 38 minutos. Eu fiquei observando. Ficou douradinho, tá pronto. Aqui o nosso brigadeiro que eu desmembrei e coloquei morango picado numa parte e a outra eu reservei pra fazer a nossa cobertura. Pra cobertura eu deixei um pouco menos porque o importante é o recheio tá bem rechochuto, né? E aqui, ó, eu tenho um refratário que é quadrado que vai dar uma medida. Ao invés de eu cortar o meio certinho, eu preciso de uma, de um refratário, né? De uma travessa. E aí, eu só tinha essas, outras muito grandes ou então muito pequenas. Então, se vocês observarem, ó, o fundo dela aqui, ó, eu tô medindo, eu vou conseguir completar, né? Tapar todo esse fundo aqui com o meu bolo e vai sobrar esse pedacinho aqui. Mas eu não vou desperdiçar nada porque como é a lateral dele, tá vendo? Ele não é retinho, ele é mais em diagonal, eu vou precisar tapar esse espacinho com a segunda camada. Então, vamos aproveitar esse bolo nesse refratário que nós temos. Eu vou cortar aqui com calma esse bolo pra gente começar a montar, tá bom? Até já. Então, turminha, olha, tô aqui, cortei o nosso bolinho, tá? Pra botar a primeira camada. E agora, vamos colocar uma caldinha aqui em cima que eu fiz leite de coco puro, tá, gente? Eu preferi não fazer com leite condensado e água pra não ficar muito doce. E nem leite puro. Então, eu vou molhar com leite de coco essa primeira camada e a segunda. depois de molhadinho em cima, você dá uma apertadinha, ó. Agora, a gente vem com o nosso recheudo. e não tem miséria também. Olha, aqui você espalha assim. A gente vem com a outra camada. Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse nosso bolo no meio. Vou chegar ele pra cá. Nós temos uma cobertura, né? Pode molhar com vontade. E acabar. Ele faz assim, ó, que ele vai... É um bolo de pote gigante, né, gente? Aqui, o conselho que eu dou é fazer com garfinho, que espalha melhor. Daqui a pouco eu volto. E depois de oito horas na geladeira, aqui está a nossa estrela de hoje, gente. O nosso bolo de morango de travessa. Olha como é que ficou lindo, gente. Olha. Dá pra uma família tranquilamente. A boca fica cheia d'água. Porque eu sei que está a próxima hora boa. A hora de provar. Ai, ai. Estou de volta para aquele momento mágico. Aquele momento em que todo mundo espera. Que é a hora de provar, gente. Ai, meu Deus do céu. E vocês sabem que eu escuto muito as pessoas comentaram assim comigo. Poxa, Luiz, na hora que você prova a receita, aquilo é maldade. Não, não é maldade, não. Estou fazendo bem a vocês. Bora lá tentar fazer, gente. Bora lá comentar aqui pra gente porque isso faz o canal crescer. Faz o canal crescer. Mas, afinal de contas, a gente criou o canal pra isso, né, gente. Que olha a nossa estrela de hoje. Olha como está. Olha como está. E vocês viram como é fácil? Não tem mistério, né, gente. Olha isso! Olha isso! Nossa, gente. O que que é isso? Meu Deus do céu. O que é isso? Não ficou enjoativo. Principalmente a massa do bolo. Ela está muito suave. Não tem nada de doce. O que contrasta com o recheio. Pode fazer sem medo, porque é satisfação garantida. Então, turminha, mais uma receita, mais um vídeo. Eu queria agradecer sempre, deixando um beijo no coração de cada um de vocês. Se vocês quiserem que eu faça alguma receita, deixe um comentário aqui pra mim que eu faço com o maior prazer. E até a próxima receita. Tchau! Tchau! Pê! Transcrição e Legendas Pedro Negri